Fala galera, beleza? Hoje eu trago pra vocês uma solução incrível que vai revolucionar a forma como a gente integra o WhatsApp nos nossos sistemas de multi-atendimento. Eu vou falar pra vocês sobre a API Usap, que usa a poderosa Mio com tecnologia InGo, garantindo uma escalabilidade impressionante e um desempenho super leve. E o melhor, ela é totalmente gratuita e com suporte para multi-instância. Ideal pra quem precisa de um sistema robusto e eficiente. Se você busca otimizar o atendimento na sua plataforma sem abrir mão da qualidade e da escalabilidade, fique comigo até o final que você vai se surpreender com o que a Usap tem a te oferecer. Eu sou o Pedrinho Danaz e você está no canal da Comunidade ZDG. Bora pra ação galera. Poucos minutos aqui eu vou mostrar pra vocês como clonar, instalar o repositório localmente pra vocês começarem a fazer testes. Há poucos dias eu fiz aí já um vídeo com a Mio, só que é um repositório que só permitia criar uma instância. Muita gente pediu, ah Pedrinho, traz uma solução com multi-instância. Então eu vou apresentar pra vocês a Usap. A Usap é um repositório desenvolvido, se eu não me engano, por um argentino. E eu vou mostrar pra vocês aqui uma branch, um fork, que foi manipulado por um grande amigo, o Guilherme, um brasileiro. E ele inclusive incorporou ali o suporte pra post-grip. Então ela é bem interessante, se você quiser começar a trabalhar pra incorporar a Mio, a Ticket, no Zing, na Zepro a gente já está começando a fazer alguns testes. Então ela tem todas as rotas hash pool pra você consumir, todos os endpoints pra você consumir de maneira bem simples e prática. E você pode também implementar outras rotas, eu já estou construindo aqui novas rotas. É bem interessante, nunca trabalhei com Go, mas a gente com a ajudinha do ChatGPT a gente vai longe, tá? É brincadeira, brincadeira nada, o ChatGPT ajuda muito. Então bora lá galera, o repositório que a gente vai utilizar é o repositório do Guilherme, tá? Ele já fez aqui um fork do AsterNic, que é o dono aqui da Usap, tá? Então a Usap é um sistema que usa como tecnologia, como API, a WhatsApp Mio, tá? Do Tulir. E ele criou um sistema aqui, um repositório com várias rotas já pra você consumir os webhooks, né? No formato ali, API no formato de hash pool. Tá? Então vamos lá. Basicamente, você vai precisar de duas soluções no teu computador. Estou fazendo o Windows, então vou usar o Docker Desktop e vou instalar o Go também. Então você precisa instalar essas duas soluções, tá? O link vai estar na página de apoio, assim como esse materialzinho aqui pra você também copiar e colar, tá? Já estou com o Docker Desktop rodando, então executa o Docker Desktop. A baleinha bonitinha aqui no cantinho. Muito legal. E você instala o Go também, então entra na página do Go, tá? GoLang aí. E baixa aqui pra Windows, ou dependendo aí do seu sistema operacional, você baixa e instala, né? Legal que o MSI, ele já vai preparar todo o ambiente pra você. Vai colocar as variáveis de ambiente que você precisa pra executar a solução. Então, instalado, é legal que você venha depois aqui no terminalzinho, escreva ali GoVersion e dê a conferida se está instalado. Aqui o meu está GoVersion, GoLang 1.23.2. Beleza, galera. Instalou o Go, instalou o Docker Desktop. O que vocês vão fazer? Eu vou criar uma pastinha aqui na minha área de trabalho, porque eu já tenho uma WhatsApp que eu estou trabalhando. Então, eu vou colocar aqui, ó, o Zap Guizão. O Zap Guizão. Aí, Guizão. Top teu repo com Postgre, hein? O Guilherme, ele... O Zap original ali do Asternic, ele tem suporte pra SQLite. Bem legal de trabalhar. Inclusive, a QPassa do Hugo Deco trabalha dessa forma. Muito leve. Salva sessões, salva tudo ali. Mas pra gente que trabalha com sistemas de multi-atendimento, né? E a maior parte deles é com Postgre, ele fez essa adaptação e ficou muito legal, porque é fácil você incorporar ela ali na tua solução que está rodando em Postgre. Beleza? Mas instalou o Go, bora lá, que parte que a gente está mesmo, né? Criando a pasta. Criei a pastinha aqui, o Zap Guizão, tá? Aqui eu vou abrir o CMD, porque eu vou clonar o repositório do Guilherme, tá? Então, eu venho aqui, ó, GIST CLON, né? Copiou, botãozinho direito, colou. Ele vai clonar o Zap pra mim. Legal, ó. Clonado aqui o Zap, o que eu vou fazer? Eu vou abrir ele aqui no meu VS Code, pra vocês entenderem aqui como é que ela vai funcionar. Abri a pasta, área de trabalho, cadê o Zap Guizão, Zap, beleza, tá aqui, ó. Agora vamos de terminal, tá? Abre o terminalzinho. Primeira etapa, pra gente começar a utilizar, a gente precisa criar um container Postgre, Postgre pra consumir as informações. Dentro do Envy, a gente pode setar aqui as senhas, o nome do banco de dados, da forma que você... quiser usar, tá? Eu vou usar o padrão dele, então eu vou criar um banco de dados, já aqui com as informações que já vem no Envy. Então eu vou dar um Docker Run, ó. Copia aqui, ó, botão direito, ele vai executar. O que ele fez pra mim? Já criou um container Postgre aqui, pra gente inserir a primeira sessão. Como é que eu vou inserir a sessão? Vou inserir aqui via comando rápido, tá? Mas o que que é legal? Se você tiver, é aí, a tua solução com Postgre, então você pode criar uma rotina pra inserir o usuário dentro da tabela da Usap, que ela já vai tá lá em Postgre, prontinha pra ser consumida. Então, copiou aqui, ó, ele já vai fazer o insert. Aqui que eu coloquei, Relation Users, Relation Users Do Not Exist. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui... Ah, tá. Antes de inserir, antes de inserir, detalhe, vamos criar a build, tá? A gente cria a build, porque aí a gente precisa criar a build, né? Pra ele poder criar ali o nosso banco de dados, ó. Agora eu consigo executar, eu vou executar, ele já vai começar. Beleza, ó, então legal. É, detalhes, detalhes, como... Agora, depois de executar ali, a gente pode criar aqui o Docker Run, ó. Apaga, isso aqui que tá sobrando. Vamos lá, agora ele vai permitir, ó. Beleza, ó, insert 01. Agora já existe, tá? Então, isso aqui vai vir depois da build. Bonitinho. Tá, beleza, ó. Inseriu ali, agora você pode executar o Zap, bonitão, ó. Opa, o Zap. Pra executar isso aqui, ó. Inclusive, ele tem ali algumas... Algumas variáveis que você pode passar na execução, tá? Bem legal, ó. Você pode executar ele em uma porta diferente. Você pode trazer o log em JSON, né? Tem aqui algumas informações pra que você consiga trazer informações ali, executar de acordo com a sua necessidade e a solução. Beleza? Então, já estamos rodando aqui, ó. Então, se eu entrar no meu localhost 8080, ó. O que a gente vai ver? A carinha dele. Como é que eu entro aqui na API, ó. API. Beleza, ó. Tchau. Já tá pronto. Como é que eu vou acessar essa API? Essa instância que a gente criou, o nome dela é John e o token é 1234abcd. Então, eu já tenho uma instância no meu banco de dados que eu posso usar, tá? E eu venho aqui e vou gerar uma conexão pra ele, ó. Vou fazer aqui o try it out, execute, execute. Beleza? E aí, vai aqui no QR, ó. Vamos ver se ele já vai trazer o try it out, execute, execute. Vamos ver se ele já vai trazer o QR pra mim, ó. Ele já trouxe o QR pra gente, ó. Olha lá. Beleza, ó. Já traz o QR code, tá no base64. Então, é só você converter isso aqui. Olha lá. Já trouxe até aqui, na verdade, como tira log type, né? Ele já traz aqui pra mim. Pode ler e começar a usar. Deixa eu ler aqui pra vocês verem, ó. Vamos ler isso aqui. Vamos ver se o QR code tá... Tô com o celular aqui lento, toda a vida. Vamos ver se ele vai trazer aqui a conexão pra gente. Ah lá, já conectou. Ah lá, já começou a ler tudo, trazer histórico, as coisas todas. Ah, beleza. Ah, eu quero criar uma outra instância, tá? Pra você criar uma outra instância, cria com outro nome, executa isso aqui com outro nome, com outro token, tá? Ao usar, ela vai trabalhar por tokens. Então, quando você for setar o webhook, Ah, Pedrinho, eu quero começar a escutar os eventos todos no meu sistema, né? Se você for integrar no Atticket, no Izing, ou qualquer outro lugar, né? No Chatroot, eu tô integrando na Zpro. Então, você vai fazer isso, trabalhar isso através do webhook. Então, você precisa setar um webhook. Então, você vai setar o seu webhook, tá? É ali pra um caminho que você quiser, e os eventos que você queira escutar. Então, a partir disso, o webhook vai ser enviado por token. Então, tudo que você for fazer aqui dentro, todas essas rotas, hash aqui, que ela já deixou pronto pra gente, você pode consumir utilizando o token. Então, você pode enviar texto, imagem, texto, imagem, áudio, documento, template, vídeo, figurinha, localização, contato, faz o download dos arquivos, tem algumas funções pra grupo. Inclusive, se você quiser adicionar novas funções, já tô adicionando várias funções, é bem tranquilo até, assim, da gente trabalhar. Tem uma documentação muito boa ali, o Tulir deixou tudo bem explicado. E se você não manja muito de gol, você pega ali, copia a documentação, joga pro chat EPT e ele monta pra você, tá? Não tenha vergonha de usar ajudas, tá? Faz parte do processo aí de evolução, beleza? Então, é um repositório muito bom, pronto já aí pra você integrar sistemas que utilizam o Postgre e muito poderoso, tá? Então, na verdade ali, comparada com a Bayless, ela ainda é mais leve, tá? A gente tem relatos aí da turma que trabalha com Bayless, com Meal, né? Quando comparadas as duas, o consumo de recursos é ainda menor. É incrível, né? Como pode, né, ter algo ainda mais leve e estável que a Bayless? Pois é, Meal, fica a dica. Forte abraço, beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e qualquer dúvida é só chamar. Tamo junto, pedindo da NASA, até a próxima. Próxima.